Moradores, ilhéus e representantes de instituições, associações e de diversos segmentos de Fernando de Noronha participaram na noite da última quarta-feira da reunião de informes do Estudo de Capacidade de Suporte e Indicadores de Sustentabilidade do Arquipélago. Uma iniciativa feita de forma participativa junto com a comunidade promovida pelo governo de Pernambuco conduzida pela Agência Estadual de Meio Ambiente, CPRH, e Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade e Fernando de Noronha, SEMAS, com apoio da administração distrital. O encontro aconteceu no auditório da Eco Noronha e teve como objetivo compartilhar as experiências e as contribuições obtidas pela equipe técnica em oficinas de discussão e pesquisa realizadas com 150 pessoas da ilha distribuídas em 17 grupos focais, bem como detalhar as próximas atividades de campo que contribuirão para a construção coletiva do Plano de Gestão Sustentável Integrada de Fernando de Noronha. Hoje estamos aqui dando pontapé a mais uma etapa do Plano de Gestão Sustentável Integrada com o objetivo de elaboração do estudo de capacidade de suporte, onde a gente está trazendo uma devolutiva para a população. Em fevereiro, o ITEP esteve aqui em Fernando de Noronha realizando entrevistas com grupos focais a fim de captar informações acerca de todas as demandas aqui de Fernando de Noronha, infraestrutura, saúde, segurança. Hoje a gente tem essa reunião com participação social para que a gente possa trazer essa devolutiva, trazer algumas informações que foram colhidas. e ao longo dos próximos 10 dias, essa mesma equipe do ITEP vai estar aqui presente para que possa fazer entrevistas com grupos específicos. Então vamos ter reuniões e momentos com diversas instituições e setores que fazem parte aqui de Fernando de Noronha para que a gente possa estar captando ainda mais informações, para que possa estar fomentando e alimentando o planejamento do estudo de capacidade de suporte que está sendo elaborado. Nós já estamos na fase de quase conclusão dos estudos. Essa reunião de hoje é para apresentação dos resultados dos indicadores de sustentabilidade que serão utilizados no estudo de capacidade de suporte que foram definidos juntamente com os moradores aqui de Noronha nas oficinas realizadas em fevereiro. Então a consultoria está trazendo agora uma devolutiva para a sociedade de Noronha sobre esses indicadores, quais foram o score, qual é o ranking desses indicadores, quais foram classificados como mais importantes e ainda vai ter mais estudo para a definição dos indicadores finais, porque a gente precisa que eles tenham resultados, eles possam ser medidos e possam ser monitorados ao longo do tempo. A devolutiva foi apresentada pelo consultor contratado pela CPRH, Guilherme Abdala e sua equipe. O estudo engloba temas como infraestrutura e equipamentos urbanos, bem-estar social, ecoeficiência, capacidade de manejo, gestão, governança e administração, biodiversidade e paisagem. A gente trata a questão da capacidade de suporte muito alinhada à questão da sustentabilidade turística. Uma coisa está alinhada à outra. Quando eu falo que estou dentro de uma capacidade de suporte, eu estou dentro de um turismo sustentável. Então a gente está sempre ligando esses dois conceitos. Eles são primordiais na condução do estudo, na análise que a gente faz. A gente parte de um princípio também conceitual de capacidade de suporte, que ele é socialmente construído. É a sociedade que vai avaliando, estudando e avaliando em si mesma como que ela avalia que está o bem-estar do meio ambiente, que é a galinha dos ovos de ouro, e como é que está o bem-estar da sociedade. As pessoas estão bem? As pessoas estão se sentindo bem? As pessoas estão felizes? As pessoas estão tranquilas? As pessoas estão seguras? Tem uma estabilidade? Então a gente traz muito isso para dentro da metodologia. Então ela é uma construção social que avalia o bem-estar da comunidade também. Não só a satisfação do turista. No encontro, após a apresentação da devolutiva, a comunidade também pôde contribuir com sugestões de adaptações. A previsão é que o Plano de Gestão Sustentável Integrada de Fernando de Noronha seja concluído até setembro deste ano.